Oi galerinha do youtube, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Clara e meu nome é Ana Caroline Galera, estamos fazendo mais um vídeo aqui no canal, então nós estamos fazendo um vídeo de Experimentando doce e coisa gelada, viu galera? Galerinha do youtube, então Eu vou mostrar, ó, nós compramos esses babalú, dois babalú, ele é de morango A gente comprou essa balinha aqui, ó, de chocolate, é não, ela é de, ela é de, deixa eu ver, ela é de leite, é leite milk, é leite milk aqui, ó Gente, nossa mãe comprou esses dois big big, acho que é de, deixa eu ver aqui, tutti frutti, eles são, ó, tutti frutti, eles E a gente comprou essas balas aqui, ó, são roxas, e eu nunca experimentei elas Nem eu, nunca experimentei, gente, a gente comprou o requeijão também, aqui, vamos ver se esse requeijão é um pouco, viu galera? E a gente também comprou, é, dois geladinhos, um de leite condensado e um de morango Ok, de morango E o de leite condensado Galera, galera, vamos começar Começar com o meu requeijão Galera, também se esqueça de fazer pra vocês, inscreve no canal, ative o sininho Um sininho Galera, e vai compartilhar pra vovó, pro papai, pro titio e pra todo mundo, pra mamãe, viu galera? Galera, também, vamos comer Vamos comer, galera E falar pra vocês que é bom indicar, né? Se pra vocês comprarem Isso aqui a gente também já tá comendo Não aguento, então vai Galera, eu não sentei muito do gosto, do... O gosto da requeijão Eu não assisti o gosto Do pouquinho do sábado Eu não assisti Então, eu acho que eu Eu acho que eu dou nota Pra vocês, pra ser requeijão Porque eu não senti nada de gosto Não sei, não sei, claro Mas eu indico mais ou menos pra vocês E tudo, claro E eu, eu só senti um pouco do gosto de sal Um pouco de, do gosto de óleo Mas quase me senti Um pouquinho Então, eu, eu não Eu só indico pra vocês comprar um, 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 é Como é? Como assim? Sei lá, eu só indico Como é que fala? Como é que fala, pai? Que tu falou aí pra gente Eu indico mais ou menos Ela indica mais ou menos, galera Então, ela dá nota Mais ou menos Mais ou menos E a nota é Cinco Tá, galera Vamos passar aqui nesse time, viu? Voltamos, galera Voltamos Então, ela já deu a nota Galera, então Acho que vamos comer esse O tipo de aqui Ele é big, big Pega, Clara Sim Só se achando Só porque tem dois Galera, só um Tem figurinha que dá pra falar É, ele tem figurinha, galera Olha, a minha figurinha Ela é de caveira, ó Uma de caveira Ela é de olho Um óleo Ela dá tudo, foi Eu indico, é muito bom Nunca comi E é muito bom, viu? Muito bom Ele é muito bom, galera Muito bom Eu indico Eu dou nota 9 Eu dou nota 9 Eu indico, tipo, muito, muito, muito Eu dou nota 9, viu, galera? Pera, não, voto na estante Voltamos, galerinha Galera, desculpa Que eu tô me dando aqui Na nossa coleta Galera, agora nós vamos comer Acho que essa é bala, né? É Galera, só tem uma nova DVD Que eu dou uma construção de hoje Peraí Não, acho que tem que dividir Pega aí Pega aí Aí, galera Vamos comer Não digo na língua Olha Olha O dedo tem, tipo, um melzinho Hum, é muito bom Eu indico pra vocês comprarem Eu indico Muito Eu indico também Galera Eu indico Eu indico Vamos ver as compras Eu indico É, galera Também vamos comer essa daqui Viu, galera? Ela é Ela é lagude Ela é de uva Parabéns 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 Amor Assim É assim Eu indico eu não digo nada aqui é muito amargo eu dou dois um é ruim não é muito bom não vamos passar aqui né o abalo ele é de morango galera ele tem um negócio por dentro tipo melzinho entendeu galera oi tá jogando agora ó ui tá vendo ui caiu deixa eu ver aqui agora não dá agora pra segurar não dá nossa gente o meu bem é o meu quase todo no papel só que ainda tem dentro né bora eu vou trocar aí derramando a minha roupa bem, indico, é bom eu tenho nota 9,9 muito bom, indico indico, galera indico, indico, indico vou falar pra vocês que é indico eu também indico muito, muito, muito é muito bom e a minha nota também é, nota 9,9 bebeu é uma aguinha pra se entrar, tá, galera galera, então eu indico pra vocês galera, agora vamos de papiro líquido galera, tem dois você quer o calcário? qualquer um eu fiquei com esse aqui, galera ele é tipo, o sabor dele, deixa eu ver o sabor, galera acho que é um nome estranho aqui dele o sabor dele é de morango eu acho que o meio de uva, galera esse sabor aqui é de cereja o meu é de cereja o meu é de uva deixa eu abrir o meu pra vocês o meu é de cereja vamos experimentar vamos experimentar? olha galera, ó o meu é de cereja boa saudade boa saudade mas eu amo isso mas eu amo isso mas eu disse pra vocês tá assim, galera vocês sabem, né? o mais ou menos sabe por que, galera? anota porque eu não senti o gosto da uva parece que nem é filho de uva então, 7 7 minha nota eu também não senti muito pra vocês comprar eu não senti o gosto da cereja só senti o gosto de açúcar não senti quase também eu senti o gosto muito pouco e a minha nota é nota 6 galera nós comprou geladinho olha é geladinho o meu é olha galera eu não sei se é é não sei se é laranjinha na cidade de vocês eu não sei se é acho que é sacolinha né galera é não mas aqui na cidade é é saquinho laranjinha viu é geladinho viu galera galera eu nunca é assim bebi chupei esse sabor nunca chupei esse sabor ele é de morango de leite condensado é eu nunca vi esse negócio é geladinho de leite condensado eu nunca comi então bora ver ai ela melou galera é bom é bom galera eu dou nota 10 nota 10 eu super indico a vocês você eu indico pra vocês é muito é o de uva e o de leite condensado eu achei muito bom e a minha nota é 10 10 10 10 10 a minha nota é 10 vocês muito então galera eu vou ter que terminar esse vídeo eu vou ter que terminar esse vídeo galera então galera tchau tchau se inscreve no canal viu galera seu like seu like e ative no sininho notificação galera então tchau tchau galera também bota aí nos comentários qual tipo de vídeo vai fazer experimentando a partir do país experimentar ou coisa saguada vocês sabem ou experimentando sorvete então galera se inscreve no canal bye bye